Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Vamos lá então. Eu troquei a skin do Nathan Drake aqui galera, porque eu liberei todas as skins para ele, liberei tudo na verdade, arma infinita, todas as armas, liberei tudo, na playlist de troféus do canal aí você descobre como está usando as armas infinitas e descobre como está liberando tudo, todos os personagens jogáveis do jogo, beleza? Nós vamos estar chegando aqui agora. Como eu tenho jogado isso, mano do céu. Jogando com a roupa de mergulhador aqui, tá ligado? Ou seja, eu posso ir para alto mar que não dá nada. Vamos tentar subir naquela torre. Tá. Tá, vamos tentar subir naquela torre lá, cara. Estou muito engraçado com essa roupinha, Nathan. Esse pé de pata então, nossa, é louco. Parece um antigo é a torre de vigilância. Talvez dê para ver alguma coisa lá em cima. Tá certo? Subindo. Ai, que burro. Deve ser o pé de pato, né? Tá fazendo ele escorregar. Por aqui, Sam. E eu tentando pular o negócio ali e inundar a máscara do Nathan. Olha essa maceta de bússola. Não sabia que tinha que fazer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi com você, é apertar tudo. Olha ali embaixo. Não mesmo simbolo. Então, vamos lá então, né, galera. Vamos, o barco está bem aqui embaixo. Sim. Detalhe que ele nem estraga a roupa de mergulho. Não sei se vocês perceberam ali, olha. Ela não estraga ela não, olha lá. Só falta ele morrer afogado com esse tipo de roupa aí, tá ligado? Aqui está a seta. A seta está mandando para algum lugar ali. Vamos estar descobrindo. Vamos. Uma coisa é boa. Ele não vai nunca morrer afogado com esse tipo de roupa. Vamos seguir essas flechas, vendo o que dá. Bora seguir as flechas então, hein. Aqui já tem uma, olha. Que vai estar mandando a gente para a direita. Aí a gente vai para a direita, a outra vai estar mandando para a esquerda. E aí vai indo, né. Olha lá. Aí essa aqui manda para cá. Ó, estou falando sério, cara. Não estou zoando. Poxa, tinha uma aqui, hein. Ah, na verdade é aqui, ó. Aí essa aqui manda para onde? Essa manda seguir reto. Sabe-se lá para onde, né. Acho que é para cá, ó. Que manda vir para cá. Só você ir seguindo as flechas aí, ó. Que dá quase tudo certo. Aí você vem para cá, tá ligado? Sempre seguindo as porcaria das flechas. Aí essa flecha aqui te manda para a caverna. Aí, ó. Parece nessa safada. Não, cara. Não é pular na água, não. Vamos lá. Ixi, foi para o lugar errado ali. Mancada, hein. Isso. Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai, qual é? É, tá bom. Acho muito. É. É. Pronto, tamo chegando. Esse irmão do Nathan Drake, coloque ele em cada furada. Bora, Nathan. Beleza. Consegui. Não vou esperar não. Desculpa aí, Sam. Uau. O Averly não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana. Já que tem, tem que ostentar, né? Vamos. Vamos olhar mais de perto. Tá, vamos olhar mais de perto, então, cara. Olha, a entrada principal está bloqueada por escombros. De novo. É, normal. Não pensaram nas centenas de anos de erosão. Dá pra ver. Vamos ter que achar outro caminho. Isso é de menos. Achar outro caminho é comigo mesmo. Sam. Vem, me dá uma ajuda aqui. Ah, do lado. É, vamos, Sam. O que é que temos aqui? Nada. O que você acha que era esse lugar? Bom, esses árvores me lembram a catedral de São Dimas. Ah, não sei. Tem uma ponte de guarda aí. Vem. Deixa o que consegue achar lá. Beleza. E aí? Bom, tem um caminho. Eu não sei outro jeito de subir ainda. Espera aí. Tá bom. Sam! Tá bem? Pelo menos estou do outro lado. Tá. Só você que está do outro lado? Segura aí. Bora, Nathan. Já pulei, cara. Obrigado. Sim. Muito bem. Ok. Aqui não tem nada. Ok. Boa vista mesmo. Vamos. Ali atrás. Eu chamei você. Vamos. O que? Estava preocupado? Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim. Vamos. 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 Tem um caminho aqui embaixo. Ótimo. Pé atrás de você. Aê, caramba. Morri. A pressa inimiga da... 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 Lerdeza. Puta merda, cara. Eu apertei o botão errado aqui. Quase que eu morri de novo. Sam, aqui. Sam, aqui. Bora, Nathan. Você está muito lerdo, cara. Parece que estamos no caminho certo. É, parece. Não sei se estamos, não. Vamos descobrir se estamos no caminho certo agora, né, Mané. Vamos ver. Vamos ver se estamos no caminho certo. Nossa, que treta. Nossa, que treta. Sam, vamos por aqui. Tudo certo? Cheio das paradas aqui, ó. Deve mesmo. Será que está tudo vencido, cara? Não sei. Deixa eu dar um rolê aqui. Olha que vista, maluco do céu. Você é louco. Olha, achei uns bagulho aqui, ó. Sam, olha. Acho que eles estavam os aleijando para criar um parque temático, hein? Piratalandia. Sam, dá uma olhada nessa miniatura. Ah, parece uma rua da cidade. Acha que eles construíram tudo isso? Nesses caras, não duvido de nada. Muito bem feito, hein? Bem feito mesmo, né, Mano? Tem esses itens aqui, ó. Que é bom vocês estarem pegando, tá, pessoal? Exceto esse ali que não mostra bosta nenhuma. Podem pegar que eu fiz um vídeo mostrando os colecionáveis e essas paradas aí. Beleza Creuza. Que agora eu vou estar mostrando um puzzle. Que tem aqui. Tá. Vamos lá. Droga. Nós não devemos ficar aqui parado. Não, não, não. Temos que dar um jeito de entrar aí. Vamos levantar isso juntos. Vamos. Vamos levantar agora. Vai, Nathan Drake, seu fraco. Pensa em todo aquele tesouro. Tô pensando, mas é nas minhas costas. Merda. Nossa. Bom, acho que é mais um teste. É, claro que é mais um teste, né, cara? Vamos lá, então. Qual que a gente vai mexer? Aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Aê. Mas alguém ficou faltando. Essa ali ficou faltando. Agora deu certinho. Agora nós vamos fazer a segunda. Nós vamos fazer uma outra aí. Tem que colocar uma para girar de cada vez. Não, está errado. Não pode girar duas ao mesmo tempo. Porque se girar duas ao mesmo tempo, te atrapalha. E as duas não estão na ordem certa. Entendeu? Por exemplo, igual aí de novo. Está errado. Tem que girar uma e depois a outra. Aqui, agora está certo. Vai girar essa aqui agora. Olha que saco. A outra está girando também, mano. Não pode girar também. Não pode girar as duas, entendeu? Pronto. Essa aqui você deixa aqui. Pronto. Essa aí? Certinha. Bom, vamos ver. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik e Christopher. Nós vamos estar girando aqui agora as de cima, que não são difíceis, tá? Bom, mais ou menos, né? Não é tão difícil não, mas ela é um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver. Qual que eu vou girar? Essa aqui, ó. Vai girar. Vai girar. Vai girar. Vai girar. Vai girar. Vai girar. Esse maligo pareceu bom. Ah, ele é mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que você conseguiu. Você acha que eu consegui? Não, né, cara? Não consegui. Consegui uma, na verdade. Na verdade, eu consegui essa aqui, mais essa aqui, ó. Não pode abrir as duas, certo? Tem que abrir uma só. Se abrir as duas, já complica. Vamos ver, hein? Eu sou um gênio, fala a verdade. Os últimos membros da equipe. Richard Wands, Edward England. Pode falar. Sou um gênio. Fala a verdade. Acho que vamos pra lá. Opa, opa, pera aí. São só 11 viradas. Tá faltando a estrela principal. Aham. Meio estranho. E lá, vamos nós. A verdade eu não faço a mínima ideia, cara. Nossa. Tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe? Tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Você acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Vamos ver o que ele guardou, então. É, não quebrou. É, não quebrou. E você, já lembrou de se inscrever no canal? Se não lembrou, tá na hora, hein? Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí. Beleza? Tem muito jogo ainda pra gente tá fazendo aqui no canal. E eu espero que vocês vão gostar. Lógico. Ok. Ilha com estátua enorme do Avery à direita. Tô tão animado. Minhas mãos estão... Quase que encalhei o barco ali, mano. É isso. Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco dos dois. Mandei logo o barco na areia ali. No monte de areia. É. Aí está. Nossa, isso é que é ser uma lenda. É, ele é grande. Parece que ele tá com uma merda. Mas não tá usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, meu tesouro. Posta a corrida. Tem zoom, não? Tem não, cara. Então... Ilha Grande, formato de crânio. E aí? Ilha Grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Sim. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? O que foi? O que foi? Um chão. Foi. Ok. Um chão. ÓG quelques還altões. É isso aí pessoal, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like, beleza? E nós vamos continuar no próximo vídeo. Um abraço do Léo, valeu, falou e até mais.